E aqui no Brasil, representantes de 19 ministérios deram início aos trabalhos da Comissão Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas. A Comissão Interministerial foi criada por meio de um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro. Ela é presidida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e composta por representantes de outras 18 pastas, entre elas Meio Ambiente, Mudança do Clima, Agricultura e Pecuária e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A agenda de trabalho prevê prazos para a entrega dos planos de ação para cada bioma. Os primeiros 45 dias para a Amazônia, depois 90 dias para o Cerrado e, por fim, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. A meta é ter todos os planos setoriais já em implementação até agosto. O conceito de transversalidade é assumido por todo o governo, que vários senhores ministros têm dentro de seus ministérios, já secretarias, diretorias para o enfrentamento da mudança climática. O objetivo é ampliar a governança para proteção e uso dos biomas brasileiros. A maneira mais eficaz de reduzir as emissões de carbono é combater o desmatamento. Isso vai ter consequências no combate às mudanças climáticas. Isso tem efeito social, que é emprego na economia verde. E, de outro lado, vai evitar, Fávaro, que haja prejuízo para as exportações do agro brasileiro.